A tecnologia como aliada de nossa vida financeira, seja ela de empresas ou de pessoas físicas que recebem e pagam contas. No programa de hoje vamos conhecer um pouco deste universo de serviços digitais e das fintechs, as diferenças entre uma e outra, como usar, a segurança nas transações e as novidades que vêm pela frente. Não perca, o programa está só começando. Novas formas de pagar e receber, bancos e cartões virtuais, PIX e até empresa que ajuda a organizar as nossas finanças ou faz gestão das nossas contas. É o setor de tecnologia que avança na área financeira com as chamadas fintechs. Em Santa Catarina elas já são mais de 30 organizações e estamos falando somente das que estão representadas na Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT. Mas afinal, o que são essas empresas? Como se expandem e o que vem pela frente nesta área? É o assunto de hoje no Santa Inovação. E para conversar então com a gente de maneira remota, a gente recebe aqui a Natália Braulio, que é vice-diretora da Vertical Fintech da ACAT e co-fundadora da fintech Openbox.ai. Ela também é administradora e mestre em comportamento do usuário por meio de dados. Seja muito bem-vindo ao Santa Inovação, Natália. Obrigada, Filipe. É um prazer estar aqui compartilhando essas ideias. Perfeito. E com a gente também, Eládio Isopo. O Eládio Isopo é administrador, mestre em gestão estratégica e sistemas de informação, CEO e co-fundador da Fintech de reconhecimento facial para pagamentos, a empresa Payface. Seja muito bem-vindo, Eládio. Obrigado, Filipe, pelo convite e prazer, Natália, em poder compartilhar aqui junto contigo esse conteúdo hoje. Obrigado. Perfeito. Natália, existem muitas novidades aí nesta área, nesses últimos anos e com a pandemia, que a gente já vive há mais de um ano, essa gama de serviços, podemos dizer, cresceu bastante. É verdade. Eu estava aqui pensando em como classificar essas empresas, essas fintechs, essas empresas de tecnologia e eu acho que somos todos inconformados, né? Porque, na verdade, a inovação, ela nasce de um desconforto com alguma coisa. E, como você mesmo disse, a pandemia nos causa, nos causou uma série de desconfortos e nessa área financeira principalmente, né? Então, a gente tem expandido negócios, as empresas da Vertical e, em cada momento, uma nova iniciativa que veio pra inovar e pra facilitar a vida do usuário, né? Do consumidor final, das outras empresas, né? Perfeito. Eládio, aí pelo futuro a gente projeta muita coisa diferente, muita novidade nesse setor também. Aqui no próprio programa Santa Inovação, a gente já falou a respeito do 5G. Não sei se isso também interfere nessa questão aí das fintechs. O 5G é uma dessas oportunidades de futuro de melhoria aí, tanto para o usuário quanto para as instituições? Com toda certeza. O 5G, na verdade, o 4G já participou desse processo de aumentar muito mais a acessibilidade de fintechs e outros serviços para os consumidores e o 5G, ele cria uma camada adicional que é fazer com que o processamento de dados seja feito de forma muito mais rápida, permitindo que servidores que estão lá do outro lado do mundo consigam fazer com que o dispositivo na frente de um varejista, na frente de um cliente, consiga permitir transações de jeitos diferentes, utilizando aí conectividade como nunca. Então sim, o 5G, assim como as conectividades que já estão acontecendo hoje, permitem essa acessibilidade de novas formas de se fazer serviços financeiros de um modo geral. Perfeito. Natália, a gente já evoluiu muito, as pessoas já estão mais acostumadas com essa questão digital, como a gente falou no início do programa, até por conta da pandemia acelerou esse processo, mas a gente ainda percebe um pouco de resistência de algumas pessoas para utilizar o digital, principalmente quando a gente fala da questão financeira. Existe ainda essa resistência? Como quebrar essa resistência? É segura a utilização? Existe, existe essa resistência. Muitos usuários, inclusive, duvidam. Não é possível que seja tão fácil assim, que seja tão simples dessa maneira. Então, isso ainda é muito presente, mas eu acho que com o passar do tempo, os profissionais, a pessoa física também que faz uso desses produtos já está realmente mais acostumado e já consegue compreender que, como o Eladio falou, essas ferramentas tecnológicas possibilitam sim que seja super seguro, super prático e que veio para facilitar o nosso dia a dia. Até eu quero permanecer nessa questão da segurança com o Eladio também, para a gente explorar um pouquinho mais, né? Recentemente a gente ouviu alguns casos aí também de vazamento de dados, agora tem a questão da LGPD também, né? Da proteção de dados do usuário. Esse temor cada vez aumenta mais, mas a gente também tem muito mais segurança envolvida em todo o processo de ponta a ponta, né, Eladio? Não, perfeito. Essa preocupação de privacidade de dados que você comentou, ela tem sido muito grande. Então, assim, o fato de a gente ter criado aí a Lei Geral de Proteção de Dados em 2018 e ela entrar em vigor agora em 2020 e agora, nesse ano de 2021, está trazendo sanções, inclusive, para grandes corporações que infligem ela, fez com que os consumidores parassem para pensar pela primeira vez, poxa, aquele dado é meu? Então, eu preciso fazer com que ele seja seguro, que ele não vaze, que outras pessoas não utilizem ele para tentar me fraudar. Então, a gente vive num mercado nacional hoje que ele é muito composto por tentativas de golpes, de fraudes e esses dados que vazam, eles têm sido o combustível para esse fraudador. Então, a segurança, ela tem que ser muito bem redesenhada em corporações que já trabalhavam com dados e as empresas que estão nascendo, como as nossas empresas que têm poucos anos de vida, elas já precisam nascer utilizando tecnologias totalmente de segurança, de ponta, para trabalhar com dados pessoais e aqui é o nosso lado, aqui na nossa companhia, isso que a gente tem como principal preocupação. Dados de pagamento e dados sensíveis de consumidores são a primeira prioridade para a gente quando fala de segurança. Nas finanças, Eladio, assim como, por exemplo, vamos tentar facilitar para quem nos assiste, as redes sociais. Hoje tem rede social ali, ou até o próprio e-mail, que eles falam segurança de dois fatores. Ah, você tem que confirmar um e-mail ou tem que receber um SMS no celular. Como você falou, na parte financeira, isso já nasce nativo ali. Tem que passar essa segurança para o cliente também, para que, como envolve questão de investimentos, dinheiro, pagamentos, a pessoa se sinta mais segura também, né, Eladio? Não, perfeito. Com certeza. Como você falou, até o próprio fator secundário de autenticação, que é uma coisa que surgiu muito aí nos últimos tempos em e-mail, em rede social, é uma coisa que o segmento bancário já faz há muito tempo. Então, o famoso OTP, OTP é uma sigla que, na prática, é a verificação da transação em si, e na língua estrangeira, diz que o banco, o emissor, o player financeiro ali que está por trás, ele precisa validar de tempos em tempos se é aquela pessoa mesmo que está fazendo aquela transação, enviando, eventualmente, um SMS. Então, alguns de vocês que estão assistindo hoje aqui, eventualmente, fez uma compra online em algum momento e recebeu um SMS do banco perguntando se era você mesmo fazendo aquela transação. Isso nada mais é do que um fator secundário de autenticação. E também, agora, tem sido utilizado fatores secundários que não precisam ter a comunicação daquele emissor. Como a própria biometria, seja ela facial, seja ela vascular, seja ela digital. Então, isso são fatores que tornam mais seguros o processo e são fatores que, associados aos processos já existentes, como o oficial e compliance, que é um conjunto de regras para se trabalhar com segurança, dados de pagamento, como cartões de crédito, associar essas duas frentes é o que, de fato, a gente vai começar a ver para frente. Muita gente tem reticência e receio do que vai ser o futuro em termos de pagamento, de segurança e privacidade, mas as empresas nunca investiram tanto nisso e é isso que a gente vai ver nos próximos tempos, transações cada vez mais seguras. Perfeito. A gente ainda vai falar mais de questão de segurança nesse programa, até porque o tema, quando a gente fala de fintech, investimento, está diretamente ligado, mas agora eu queria aproveitar a Natália aqui também, a experiência da Natália, para a gente falar como que uma fintech pode ajudar, então, uma pessoa a não se endividar ou a gerir suas finanças de maneira mais sustentável e também para quem não consegue, não tem recursos para contratar uma empresa, que dicas que você daria para essa pessoa evitar o endividamento? Perfeito. A gente tem notado constantemente fintechs trabalhando para o que o Banco Central chama hoje de finanças sustentáveis. Ela é uma agenda de sustentabilidade bem interessante do Banco Central, uma das partes dessa agenda está pautada no endividamento das famílias, outras partes, outra parte são questões de investimento em empresas sustentáveis, então, a entrega de crédito para as empresas que têm critérios de sustentabilidade, que hoje é aquela sigla do ISD que está na moda, que são esses critérios ambientais, sociais e de governança, como a Eladio estava explicando, que são essas regras e normas de conduta que as empresas precisam ter, e isso está realmente muito em voga. Isso só beneficia tanto as pessoas como consumidores finais, como as empresas que estão intermediando esse consumo das pessoas, porque isso traz mais responsabilidade, isso traz mais visão de mercado, compreensão de conteúdos como o próprio investimento, como colocar as suas finanças em dia. Então, hoje em dia, existem uma série de startups que têm aplicativos, é muito simples, é só fazer uma busca na internet, que você consegue organizar as suas finanças, você consegue projetar, olhar para frente alternativas de melhoria no seu orçamento, alternativas de investimento. A gente tem algumas informações, existe uma grande quantidade de brasileiros que colocam o seu dinheiro apenas na poupança, e é sempre legal lembrar que poupança não é investimento, poupança é lugar de poupar, não de investir, e isso já vem mudando justamente por essas agendas de finanças sustentáveis, que não só os grandes bancos e as instituições, mas também as fintechs estão investindo muito nisso. Perfeito. Falando em fintechs, nossa repórter Helena Zacraz vai trazer para a gente alguns outros exemplos de fintechs aqui em Santa Catarina, e ela também vai ouvir uma pesquisadora que estuda a percepção do consumidor diante dessas novas ferramentas. Vamos acompanhar. As fintechs de Santa Catarina têm se destacado entre as startups no Brasil. Elas inovam apresentando soluções para o mercado financeiro. Nós vamos conhecer duas delas, sediadas no norte do estado, em Joinville, que tiveram crescimento expressivo no número de clientes e de operações. Guilherme é cofundador de uma fintech que nasceu em 2018 e cresceu mais de 300% no último ano. A startup premiada já movimentou mais de 4 bilhões de reais, processou um número superior a 4 milhões de pagamentos e fez 500 milhões de validações bancárias. Somos uma empresa relativamente jovem, mas tivemos um crescimento muito acelerado, principalmente nesses últimos dois anos, atendendo grandes clientes, grandes empresas de tecnologia, com volumes e quantidade de pagamentos muito expressivos. E durante esse período de pandemia, a gente ajudou muitas dessas empresas a digitalizarem seus negócios, a digitalizarem suas operações de pagamentos. Então, a gente conseguiu apoiar empresas, geralmente de tecnologia, empresas que trabalham com o financeiro, que têm uma grande operação de pagamentos por trás, a deixar cada vez mais eficiente e mais eficaz para poder entregar uma operação muito melhor para os seus clientes. Então, a gente consegue apoiar, meio que no back office, rodando por trás ali, a gente consegue entregar um apoio aos nossos clientes para eles crescerem. Esta outra startup, que possui uma plataforma de conta digital, também apresentou um crescimento significativo na pandemia, aproveitando o atual cenário de digitalização de serviços. Ela atende profissionais autônomos, micro e pequenos empreendedores no país. A gente criou um aplicativo para celular e também para computador, onde com poucos cliques, qualquer pessoa com dados são bem simples, ou até pessoas mais arrojadas consigam emitir cobranças para o seu cliente, enviar lá um pedido de cobrança, enviar até uma alta fiscal para o seu cliente para que ele pague. Até os informais também, muitos informais dos noazes, e é uma grande alegria. A gente, no último ano, a gente acabou ficando um pouco mais conhecido porque crescemos bastante, a gente passou a servir o dobro de clientes que a gente servia no ano anterior, graças a essa aceleração que o mercado teve, devido ao que o Covid trouxe para o mercado, o home office, as pessoas estarem em casa. Então, o nosso cliente passou a ter muito mais necessidade de cobrar do seu cliente sentado na frente dele. De um lado, as inovações geram benefícios para as instituições. No outro, os avanços nos meios de pagamento trazem para os usuários novas plataformas de serviço e maior agilidade nas transações. Apesar dos meios de pagamento digitais serem um caminho sem volta, tanto pela praticidade que eles trazem para os usuários, como também pela redução do custo por transação para as instituições financeiras, a gente tem alguns usuários que ainda percebem um certo teor de risco na sua utilização. Esse risco é muito relacionado a questões como desempenho e também questões voltadas para a segurança e privacidade dos dados. Pensando em como escolher o melhor banco, a melhor instituição financeira para ter um relacionamento, a gente tem que pensar se o que o banco está oferecendo atende às expectativas do usuário. A pesquisadora Monique, premiada pela FEBRABAN com sua dissertação de mestrado sobre as inovações da era digital e os impactos no mercado financeiro, destaca que em meio a tantas facilidades, alguns cuidados são necessários na utilização destes serviços. Sempre pensando em somente acessá-los em redes de internet segura, que a gente conheça, não clicar em links que a gente recebe por e-mail ou então por mensagens de celulares que sejam de remetentes desconhecidos, nunca acessar bancos ou então qualquer outro meio de pagamento em celulares ou em computadores que não sejam de segurança, de confiança da gente, e assim a gente consegue minimizar um pouquinho dos riscos que estão envolvidos com todos os meios financeiros digitais. Interessante a gente saber que em Santa Catarina tem diversos exemplos dessas fintechs que não tem mais volta, vieram para ficar realmente. Eladio, depois a Natália também pode complementar a respeito do comportamento desses usuários, falando agora da ponta de quem utiliza esse tipo de serviço. A gente já falou de algum tipo de resistência com relação à segurança, mas existem outros temores aí também, né Eladio? Com certeza, os usuários estão recebendo uma enxurrada de novidade simultaneamente, então é pagamento via código QR, é pagamento via transferência no aplicativo, é pagamento utilizando o rosto, é uma novidade a cada segundo, os ciclos são cada vez menores de inovação, então antigamente a gente recebia um talão de cheque, usava durante 10 anos, depois vinha um negocinho chamado cartão de crédito, usava por mais 15 anos, agora cada semana vem uma coisa nova. Isso tem de fato feito com que o usuário fique perdido com tantas opcionalidades assim, e vendo o que de fato é verdade, o que de fato pode ser alguma coisa de tentativa de golpe, então muita coisa tem surgido aí, então o usuário está recebendo uma quantidade gigantesca de opções, e aí a gente trabalhando com ele, mostrando quais são as opções reais, o que a gente consegue agregar, de fato a gente consegue ajudar também a esse consumidor entender e utilizar essas novas tecnologias. Natália, você que é mestre em comportamento do usuário, pode complementar aí para a gente, então, né? Pois é, eu ia justamente comentar que existem tipos de usuário, né? A gente, quando a gente está falando de inovação, e a gente consegue perceber que tem aquele usuário, que é o early user, que a gente chama, que é aquele usuário que lançou o produto, ele sai correndo para experimentar, muitas vezes usa esse produto no que a gente chama na versão inicial, nem é a versão oficial ainda do produto, mas a grande massa da população passa a utilizar esse produto depois que ele já está consolidado, depois que a maioria da desconfiança já passou, quando eles já se sentem mais à vontade. Eu, por incrível que pareça, eu não sou uma early user, eu uso, eu demoro para usar as tecnologias, assim, depois que todo mundo já está usando, já está tudo mais certo, eu vou lá e arrisco. E tem o pessoal, que é o pessoal que a gente chama que é aquela ponta da cauda, assim, que é que, nossa, está há anos e anos usando aquela inovação, e aí um dia eles se dão conta que eles usam meio que sem querer também. Então, existe essa diferença de perfil de usuário, mas, logicamente, eu acredito que a desconfiança, ela está em todos os estágios, em todos os tipos, né? De usuário. A diferença é quem desconfia mais, quem desconfia menos. Mas aí, quando a gente tem serviços, por exemplo, mobilidade urbana, que todo mundo conhece, né? Antigamente pegava táxi fazendo sinal na rua, hoje em dia é aplicativo, hoje grande parte da população usa, mas lá no início eram só aqueles usuários que mesmo desconfiados iam lá e queriam testar, né? Eu acho que funciona... Exato, funciona muito parecido na questão financeira também, né? Inclusive, no próximo bloco, a gente vai falar de um exemplo clássico disso, que é o PIX, né? Que é uma nova forma de pagamento, que muita gente ainda está assim, né? Será que utilizo? Será que não utilizo? Não sei se a Natália está naquela de esperar a massa utilizar ainda, Natália. Não usei agora, faz pouco tempo. Agora eu já estou usando. Já está usando? Então, a gente vai fazer uma breve pausa, a gente volta com a Natália e com o Eladio. Hoje a gente está falando aí da tecnologia aplicada nos serviços financeiros, principalmente aqui em Santa Catarina. Não saia daí. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVAO. Hoje recebendo a Natália Braulio, vice-diretora da Vertical Fintech da Cate e também cofundadora da Fintech Openbox.ai. Também recebemos o Eladio Isopo, administrador, mestre em gestão estratégica e sistemas da informação. Ele também que é CEO e cofundador da PayFace. A gente falou no bloco anterior a respeito aí das novidades e estava entrando nas novidades de pagamentos, como os usuários se comportam e a gente citou o Pix. Eladio, o Pix veio para ficar, não tem volta, né? É do governo, todos os bancos aderiram e as pessoas estão meio que se acostumando a utilizar, mas é uma tendência, né? Com certeza. O que o Pix está fazendo agora é uma mudança completa nos barramentos de pagamentos de bancos e depois até mesmo em varejo. Então a gente viu um pouco disso quando veio a TED, que permitia chegar a uma transferência de um banco para o outro no mesmo dia. Isso foi uma inovação, então a gente tinha compensações em câmeras interbancárias que demoravam antigamente dois dias, depois demorou um dia útil e depois até cinco horas da tarde a gente conseguia fazer com que entrasse no mesmo dia e hoje, sábado, domingo, você vai conseguir fazer uma transferência para um amigo seu de outro banco e vai aparecer lá em segundos. Então isso, de fato, é uma inovação muito grande. O pagamento instantâneo aqui no Brasil chama-se Pix, que é um nome do Banco Central, uma marca do Banco Central, ele, de fato, veio para ficar e ele está muito acima de tecnologias, inclusive praticadas lá fora. Então, assim, do jeito que foi desenvolvido, do jeito que foi pensado, permite uma série de coisas e, mais importante que isso, essas coisas sendo regulamentadas pelo Banco Central, que é o regulador do nosso mercado e que, de fato, tem feito um trabalho excepcional tanto de inovação como de abertura para novos entrantes como as fintechs participarem disso. Então o Pix hoje, ele ainda está na fase super inicial, mas em pouquíssimo tempo já representou 80% das transferências interbancárias do Brasil, em pouquíssimos meses. E agora a gente vai começar a ver ele partir para o segmento de varejo, em que a pessoa vai poder pagar seja no varejo físico, no varejo online, utilizando sua transferência bancária com Pix de forma muito mais rápida. Então os próprios meios de pagamento que a gente viu até então, cartão de crédito, cartão de débito, eles não vão deixar de existir, mas eles vão ter aí uma complementaridade a esse novo modelo, que é o Pix, que todo mundo começou a escutar isso do nada, então muitas pessoas sem nenhum embasamento de finanças começaram a escutar isso repetidamente em novembro. Alguns golpistas utilizaram o nome Pix para tentar fazer os mesmos golpes sob novas roupagens, mas o fato é que o Pix é seguro, ele de fato sana uma dor que o mercado existia e que está só no começo, não vai parar e vai cada vez melhorar com o passar do tempo. É incrível que a gente vê essas inovações, a inovação que a gente chama disruptiva, é essa que muda comportamento, que muda o nosso dia a dia, e é justamente para os dois lados, é tanto quem vai pagar para como quem vai receber. Como a gente trabalha muito com empresas, desde meia até pequenas e médias empresas, a gente vê a dificuldade do pequeno empresário, do microempresário, em receber, e precisava ter a máquina do cartão, precisava ter a conta no banco tal, precisava estar liberado para receber em não sei quantos dias, tinha uma série de obstáculos para esse recebimento acontecer, e essas tecnologias facilitam demais e o que mexe é a economia inteira. Natália, você citou um exemplo muito claro que eu vou trazer agora, então em janeiro eu fui fazer uma lavagem no carro, levar lá na lavação e tal, e cheguei lá, perguntei se ele aceitava cartão, enfim, uma operação de autônomo, e ele falou, não, não, cartão, mas eu aceito o PIS. Aí eu me criei, esse mesmo aí, esse que eu aceito. O PIS. Isso está incluindo, porque se fosse em dinheiro, ele ia perder um cliente, e eu ia sair lá, mas ele veio no aplicativo dele, mostrou o código lá, e eu consegui fazer o pagamento. Mas enfim, Felipe, eu acabei te interrompendo. Não, não, eu ia falar que não muito tempo atrás ainda existia aquele de aceita um tipo de bandeira de cartão, a outra bandeira não aceita, é uma coisa que a gente hoje nem consegue conceber, e não faz muito tempo, pouquíssimos anos atrás. E eu gostaria de perguntar para a Natália, para a gente complementar essa questão dos pagamentos, os pagamentos mais comuns que podem ser intermediados por fintechs. É o varejo, Natália? Então, na verdade, como a gente estava comentando, os meios de pagamento, eles estão evoluindo, e na verdade, existem transações de pagamento, e aí elas mesclam com transações de crédito, porque a partir do momento que um estabelecimento, ele vende no cartão de crédito, e ele traz esse recebimento para o presente, ele está fazendo uma operação de crédito. Às vezes, o empresário, ele nem se dá conta, mas é isso que está acontecendo. Então, essa revolução tecnológica, tanto em meios de pagamento, quanto em concessão de crédito, com base tecnológica, que é isso que a gente está falando, e isso muda muito os cenários, impacta positivamente a economia, ainda mais nesse momento, Felipe, que a gente está precisando tanto de reforços na economia, e isso realmente é um trampolim para que a gente consiga sair dessa crise. Perfeito. Outra forma de pagamento também, que é revolucionária, agora o Elad pode, é um negócio do Elad, ele pode nos trazer com maior propriedade a questão do reconhecimento facial, que já está sendo aplicada em uma rede aqui de Santa Catarina. Como é que funciona essa questão? O que acelera no processo ali de pagamento? Voltando na questão da segurança também, de usuário único no pagamento. conta para a gente a respeito dessa questão do reconhecimento facial como forma de pagamento. Legal, bacana. Enfim, esse é o trabalho que a gente tem feito nos últimos três anos, inclusive aqui em Santa Catarina a gente conseguiu fazer com que um grupo varejista do varejo alimentar fosse o primeiro grupo de grande porte a fazer um lançamento de pagamento via biometria facial para os consumidores, então isso na América Latina inteira a gente conseguiu fazer uma coisa bem legal aí, utilizando inclusive projetos de inovação para fazer essa coisa acontecer junto a investimento público, então a gente tem aí um fomento desse projeto junto a órgãos públicos para fomentar a inovação, então isso, quando você fala de Santa Inovação até mesmo como o nome do programa, de fato o que a gente faz aqui é santo mesmo, é milagre, porque um estado com muito menos pessoas do que estados como São Paulo tem proporcionalmente muito mais inovação, muito mais empreendimento e o próprio governo ele é um pouco culpado positivamente disso, porque ele tem fomentado universidades, fomentado incubadoras, isso fez parte da cultura do nosso ecossistema e consequentemente a cultura da nossa empresa e a gente fez isso querendo levar inovação para os consumidores, quando você fala de pessoas que têm restrição ou algum receio de utilizar uma tecnologia nova, a gente viveu muito isso, principalmente no passado, mas aconteceu uma coisa chamada pandemia em que as pessoas elas pensaram, putz, será que eu consigo pagar sem tocar em nada? E mais do que isso, será que eu consigo me identificar num programa de fidelização de algum supermercado sem digitar meu CPF lá no Pimpad e a gente conseguiu sanar essas dores utilizando uma tecnologia que a gente está desenvolvendo nos últimos anos, então as pessoas elas estão muito mais propícias a isso, principalmente pelo fato de a nossa empresa, por exemplo, ter certificações de segurança, seja de proteção de dados, seja de proteção de meios de pagamento, então as pessoas elas querem fazer uma coisa nova como essa e o reconhecimento facial ele veio para entrar nessa área de pagamentos que vai ter aí com certeza o cartão de crédito físico ele vai continuar, a aproximação vai continuar, vai crescendo, claro que cada ciclo de meios de pagamento tem o seu ciclo de vida, o ciclo de vida do pagamento com o cliente ele está só começando aí já tendo uma aderência legal de muitos usuários, então no futuro o que eu sempre falo para todo mundo que é parceiro nosso, é cliente, é que as pessoas elas vão querer entrar e sair do estabelecimento sem ter uma fricção, sem ter nenhum passo para pagar, para se identificar e uma tecnologia como a nossa ela está ajudando a fazer a experiência dos consumidores ficar tão boa quanto a gente espera que seja, exatamente facilitar. E menos filas também, menos filas no caixa. Com certeza, menos filas, exatamente. A gente tem dois minutinhos gente, para finalizar nosso programa infelizmente, eu vou separar um minutinho para cada um para umas considerações finais, Natália, não sei se você quer abordar essa questão da área comportamental do consumidor, a questão da sustentabilidade para a gente encerrar, depois o Eladio também tem um minutinho para as considerações finais. Fica à vontade, Natália. Bom, eu acredito que essa inovação é o que vai salvar o nosso planeta, eu realmente acredito nisso e quanto mais a gente conectar negócios rentáveis e aí, sempre lembrando que a sustentabilidade ela está pautada em três pilares, que é o ambiental, o social e o econômico financeiro, então o dinheiro, as fintechs, as empresas de finanças, elas são uma das pernas do tripé, contribuem para esse tripé da sustentabilidade e eu acho que com a base tecnológica a gente consegue virar o jogo, a gente consegue melhorar a qualidade de vida, a gente consegue reduzir impacto no planeta e aumentar impacto positivo, reduzir o negativo e aumentar o positivo, então eu trabalho, o pessoal do meu time, o pessoal ali na Vertical Fintech, eu enxergo isso claramente que a gente trabalha acreditando nisso. Perfeito. Eladio? Perfeito, Felipe, eu acho que não tem como eu falar uma coisa muito diferente do que a Natália falou e mais pensando aqui no nosso região, no nosso estado, que não é só Florianópolis, quando a gente fala de inovação de tecnologia de informação e startups e fintechs, a gente não está falando só de Florianópolis, eu sou daqui, a Natália também acredito que está baseada aqui em Florianópolis, mas no fim do dia a gente fala de um estado que tem uma pujança muito grande desde o norte, sul, até iniciativas do meio oeste e oeste de tecnologia de informação e inovação, então de fato esse programa Santa Inovação que faz o paralelo do nosso estado e também de inovação, mas com aquele quezinho ali de isso é milagroso que a gente faz aqui, então eu acho que é isso que a gente está defendendo aqui, empresas que estão buscando melhorar a vida dos consumidores, gerar mais empregos em municípios como Florianópolis em que sempre foi baseado economicamente no turismo, já não é mais a tecnologia, a inovação que está trazendo renda para as pessoas, então é isso que a gente vai fazer e o investimento que o governo tem feito ele tem contribuído e acredito que a gente consegue de fato vencer isso aí como a Natália falou e virar um país de primeira linha por meio de inovação. Perfeito, mais uma vez muito obrigado ao Eladio, à Natália, a você que nos acompanhou, hoje nós falamos sobre a tecnologia nos serviços financeiros, muito em breve a gente volta com um novo tema aqui no programa Santa Inovação pela TVA. Até lá! Tchau! 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 Obrigado.